Salve galera, Eliana é por aqui, e de caro já encontrei três em uma, três casas abandonadas, se liga só Olha só isso, uma do lado da outra Salve galera, Eliana é por aqui, é o seguinte pessoal, eu estava passando aqui nessa rua, aqui procurando casas né, aí do lado, encontrei essas aqui, três, são três, uma do lado da outra A porta já está aberta, que eu estou vendo daqui né, cara aqui é bom de gravar à noite Se não tiver ninguém na casa ali, a gente tem um morador de rua né, morando na casa, mesmo que ela esteja abandonada Mas eu já digo para vocês né, tem potencial aqui cara, aqui tem potencial porque, cara do céu mano Que energia ruim já que eu estou sentindo aqui pessoal, é uma coisa extraordinária mesmo tá Ficou muito ruim da minha voz, eu não estou conseguindo falar alto, se o áudio estiver saindo ruim aí vocês me perdoam tá, eu peguei uma gripe Peguei muita chuva, quero ver que o tempo está ruim ainda aqui para nós, é tudo nublado, já peguei uma garoa da manhã cedo E eu saí de casa às 5 horas da manhã, para procurar casa, e pessoal, tem cortina naquela casa ali também escamada Nessa ali roxinha ali, mas eu vou ir ali para ver, dar uma disfarçada, vou dizer que estou precisando de ajuda, quero água alguma coisa assim Tchau Bom dia Bom dia Bom dia Caramba 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 Aqui Eu vou colocar aqui E oceano Vamos lá Vou deixar o seulação na casa com licença Oceano Não, eu sou ladrão, tá? Caraca, mano. Só falta empurra nessa casa também. Tá escuro aqui, mano. Com licença. Mano, que energia ruim aqui dentro, cara. Cara do céu. Que casa, cara, pra vir a noite aqui. Meu Deus, que casa. Caramba, que energia, cara. Pessoal... Casa com muito potencial, tá? Bem isolada, do jeito que eu gosto. O Chamos com certeza vai querer vir aqui. É uma casa muito boa pra gravar. Ali também tem a casa abandonada. Tem mais duas, cara. Essa ali eu vou deixar pra outro vídeo. Gostei dessa casa, galera. Gostei dessa casa porque... Tô sentindo aqui que não tem nada bom, tá? Vamos ver aí qual que é a lenda que corre aqui. Vamos ver aqui atrás. Caramba, como que abre isso aqui? Não dá pra abrir, tá pregado. Ali, vamos ver aqui. Aqui. Pregaram também isso aqui. Tem bastante coisa aqui dentro ainda. Tem até um capacete aqui, ó. Cara, os caras foram embora dessa casa e deixaram muita coisa aqui. Deixaram bastante coisa pra trás, pessoal. Algum espírito aqui, com certeza, frequenta essa casa, tá? Camisa aqui. Bacana, bacana. Ali tem mais duas. Ali tá fechado de cerco. Vou ter que pular pra ir ali. Então é isso aí, pessoal. Acabei achando essa casa aí. E ela é uma casa que tem potencial. Graças a Deus não tem ninguém ali dentro. Só sempre aquela sensação ruim, né? Uma casa aí que... Aparentemente aí... Tenho certeza, cara, que a noite aí o bicho vai pegar, tá? Nessa casa. Com certeza, se tem algo aí que se manifesta, pela energia que a gente já sente aqui ao entrar. Então, eu vou voltar nela à noite aí. Pra ver o... O que acontece. Ou se não acontece nada também, vai saber, né? Às vezes não acontece nada também. A gente se equivoca também, às vezes, né? Então é isso aí, pessoal. Você que chegou até aqui, que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Você que já é inscrito, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que gostam do mundo sobrenatural. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E a gente se vê. À noite aqui nessa casa. Valeu!